Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado de conhecimentos pedagógicos. Se você está estudando para concurso, olhe aqui nas descrições do vídeo que você vai ver vários vídeos que podem te ajudar, vídeos gratuitos e cursos, cursos específicos para você que está estudando para concurso. É um imenso prazer poder lhe ajudar esperando que você seja aprovado em concursos públicos. Bom, então começando com os nossos simulados, hoje nós vamos trabalhar com simulados de conhecimentos pedagógicos, são 10 questões e se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Aos poucos eu estou construindo essa série de simulados para você testar os seus conhecimentos e também poder estudar, porque afinal de contas eu não dou só a resposta, eu também explico o porquê das alternativas não serem aquelas. E isso é um exercício muito importante para você fazer nos seus estudos. Então nós vamos trabalhar com algumas questões aqui da Prefeitura de Alumínio, questões de 2011 da VUNESP para professor de educação especial. Estudiosos da educação, em especial da dimensão profissional dos professores, afirmam que o exercício da profissão docente vai muito além de gostar de criança, exigindo qualificação e competência. O preparo de um professor socialmente competente requer Vincular a condição de vida do aluno ao seu desempenho escolar Reconhecimento e domínio de práticas que reforcem os bons alunos Aceitar a impossibilidade das famílias em relação ao acompanhamento escolar Vincular a dimensão pedagógica e a dimensão trabalhista da atividade docente Qualificação para entender e atuar com um aluno real e não com um aluno ideal Bom, então qual é a dica? A dica é socialmente competente Então eu quero um professor que tenha essa competência social Que seja alguém preocupado com a sociedade Então vincular a condição de vida do aluno ao seu desempenho escolar Isso nós chamamos muitas vezes de determinismo O que é o determinismo? O meio determina o sujeito Então o sujeito que nasceu pobre, ele vai ser pobre para o resto da vida E o pobre ele não tem condições de aprendizagem Então isso não é ser socialmente competente Então não é essa primeira alternativa aqui A segunda Conhecimento em domínio de práticas que reforcem os bons alunos Então só os bons alunos que merecem essas práticas Que merecem boas práticas? Não Então também não é essa alternativa Aceitar a impossibilidade das famílias em relação ao acompanhamento escolar Não, muito pelo contrário A família tem um papel extremamente importante E eu não posso aceitar essa impossibilidade das famílias As famílias, independente da configuração da família Ela tem a sua responsabilidade diante do acompanhamento escolar Vincular a dimensão pedagógica e a dimensão trabalhista da atividade docente É interessante, vou deixar ela de lado Qualificação para atender e atuar com o aluno real e não com o aluno ideal Bom, então nós ficamos entre essas duas A primeira, a alternativa D Vincular a dimensão pedagógica e a dimensão trabalhista da atividade docente É algo extremamente importante e algo extremamente interessante Existem várias discussões a respeito disso Mas aqui eu estou falando de uma transformação social Uma transformação social Então nós vamos ver aqui A dimensão profissional dos professores afirma que o exercício da profissão docente Vai muito além de gostar de criança E exigindo a qualificação e incompetência A gente até poderia marcar essa alternativa D Mas ela estaria errada Por quê? Porque aqui eu não estou falando do professor Vincular a dimensão pedagógica e a dimensão trabalhista da atividade docente É algo extremamente importante para o professor Aos nossos direitos, nossos deveres, planos de carreira Plano nacional de educação, enfim Mas a gente está falando de uma transformação social A gente está falando em que o aluno é o protagonista O aluno deve se desenvolver O aluno deve promover essa transformação na sociedade Então eu preciso ter uma qualificação técnica Uma qualificação pedagógica Para entender e atuar com o aluno real A gente trabalha com o aluno real E não com o aluno ideal Porque se a gente trabalhar somente no pensamento de um aluno ideal Entendendo que todos os alunos são bonitinhos Eles chegam, cumprimentam o professor Sentam nas suas carteiras, abrem os cadernos e esperam a aula começar Só que não, não é assim que a aula funciona Então a alternativa correta é a alternativa E Ter essa qualificação para trabalhar com o aluno real O aluno que eu tenho E não com o aluno ideal Com o aluno que eu gostaria de ter Questão relativamente fácil A segunda Os estudos sobre alfabetização Então é uma questão aqui sobre alfabetização Nas últimas décadas Em especial a psicogênese da língua escrita Que é um livro fantástico Da Emília Ferreiro Se você não conhece essa obra Deveria conhecer Da Emília Ferreiro Nas descrições do vídeo Inclusive tem link para você adquirir esse livro Demonstram que a questão crucial da alfabetização Inicial é de natureza conceitual Isto é A mão que escreve e o olho que lê Estão sobre o comando de um cérebro Emília Ferreiro Partindo dessa informação É possível dizer que Trabalhar os pré-requisitos Trabalhar os pré-requisitos para a leitura e a escrita Não garante Cuidado com essas afirmações Não garante o processo de alfabetização A questão central da alfabetização Foi deslocada do ensino para a aprendizagem A diferença no desempenho escolar inicial Entre as crianças pobres da escola pública E as da classe média Não tem origem em nenhum tipo de déficit intelectual O ambiente alfabetizador É aquele que propicia inúmeras interações com a língua escrita Mediadas por pessoas capazes de ler e escrever Estão corretas apenas as afirmações Bom, então quais as afirmativas estão corretas? Vamos lá Antes de eu sair analisando as alternativas Vamos voltar aqui para as afirmações Trabalhar os pré-requisitos para a leitura e a escrita Não garante o processo de alfabetização De acordo com a Emília Ferreira Essa da Emília Ferreira Essa afirmativa está correta A questão central da alfabetização Foi deslocada do ensino para a aprendizagem Não necessariamente A questão central da alfabetização Ela não foi deslocada do ensino para a aprendizagem Ensino e aprendizagem É um processo dialético e mútuo A diferença no desempenho escolar inicial Entre as crianças pobres da escola pública E as de classe média Não tem origem em nenhum tipo de déficit intelectual É verdadeira Elas não têm esse déficit A gente não pode levar em consideração aquele determinismo Lembra do determinismo que eu falei na primeira questão? A gente não pode levar isso em consideração O ambiente alfabetizador É aquele que propicia inúmeras interações com a língua escrita Mediadas por pessoas capazes de ler e escrever Sim, é a organização do ambiente alfabetizador Então o que está correto? 1 está correto 3 está correto 4 Onde eu vou achar essa alternativa? Aqui 1, 3 e 4 é a alternativa correta Próxima questão A discussão do erro E a ideia de que ele faz parte do processo de construção do conhecimento Abriram um mundo desconhecido e fascinante aos educadores Exigindo deles uma nova forma de desenvolver suas ações pedagógicas Portanto, frente aos erros dos alunos O professor deve Ok, vamos lá Diante do erro do aluno O que o professor deve se atentar ou deve fazer Dar notas ou conceitos baixos e reprovar quando for o caso Bom, questão, para mim, está fácil Já respondeu aí? Então vamos lá Dar notas ou conceitos baixos e reprovar quando for o caso Bom, então diante do erro do aluno dentro de uma pedagogia contemporânea Então aqui você já tem um indicador De que nós estamos falando de uma nova forma de desenvolver ações pedagógicas Então se é uma nova forma Não é uma forma antiga, tradicional, tecnicista Então não pode ser essa alternativa Porque o ensino não se limita a dar notas e reprovar se for o caso Esperar o amadurecimento cognitivo do aluno sem interferir? Não, muito pelo contrário Isso, aqui a gente tem o famoso 8 e aqui a gente tem o famoso 80 Não, não é isso Então a gente precisa interferir sim através das ações pedagógicas Procurar descobrir as ideias que os alunos já têm sobre o assunto Para preparar intervenções pedagógicas? Bom, o nome disso é sondagem Solicitar que cupim a lição sobre o assunto várias vezes para ajudar na memorização Isso é uma técnica de ensino dentro da pedagogia tecnicista Então não é o caso E ampliar as tarefas como reforço de aprendizagem Isso é uma estratégia, mas não é uma nova forma de se pensar e se desenvolver as ações pedagógicas Portanto, alternativa correta Alternativa D Aprender a conhecer, aprender a fazer Deixa eu riscar aqui Aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser São indicações apresentadas pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI Sobre o título Educação, o Tesouro a Descobrir Fantástico esse livro Se você tiver a oportunidade de ler, é de graça Tem na internet É só digitar aí, Educação, o Tesouro a Descobrir Esse livro é sensacional e tem vários vídeos na internet a respeito disso Aliás, tem uns vídeos antigos Que quando eu tinha um projeto em um outro canal no YouTube Que se chamava Programa Programa E agora José Esse programa e agora José discutia educação E nós pegamos esse livro Cada um dos capítulos dele São nove capítulos São nove capítulos Nós gravamos um vídeo com uma discussão De mais ou menos uma hora e meia De cada capítulo deste livro A gravação é meio ruim Por causa do nosso conhecimento na época Mas as informações são riquíssimas A respeito desse livro E nós vamos encontrar no quarto capítulo deste livro Falando sobre os pilares da educação Orientações para a política educacional Está no capítulo cinco ou seis Se eu estiver muito enganado Competências para o planejamento Isso nem é tratado no livro Desafios de um plano Nós temos isso lá por volta do capítulo sete, oito Metodologia da educação Isso também não é tratado no livro Então nós temos aqui os pilares da educação Os famosos quatro pilares da educação No início do ano Informar-se sobre as aprendizagens realizadas pela classe no ano anterior É um procedimento que permite ao professor Então vamos lá Então eu quero que no início do ano Informar-se sobre as aprendizagens realizadas pela classe no ano anterior Então eu estou pegando aqui o que a meninada aprendeu no ano anterior E isso vai me permitir com que Eu divida a classe em grupos de alunos fortes e fracos Estabelecer um programa de ensino formal e rígido Identificar os alunos indisciplinados que costumam causar problemas Colocar os alunos de melhor desempenho em posição de destaque Manter a continuidade do processo educativo Bom, então eu vou fazer a minha revisão Pegar o prontuário dos meus alunos do ano anterior E vou fazer uma análise sobre eles Para quê? Para eu dividir em forte e fraco? Não Não é esse o objetivo pedagógico Para estabelecer um programa de ensino formal e rígido? Não Por quê? Porque todo o programa de ensino é flexível, é vivo Identificar os alunos indisciplinados que costumam causar problemas Sim, só que não Eu sei que na prática muita gente faz isso Eu sou professor de sala de aula Mas não é esse o objetivo Colocar os alunos de melhor desempenho em posição de destaque Não Afinal de contas, educação é para todos E não só para alguns Portanto, manter a continuidade do processo educativo Pensando que um ano ele se sobrepõe ao ano anterior Fácil essa, né? De acordo com a concepção construtivista de educação Olha só que interessante Concepção construtivista Não é método Vamos deixar isso bem claro O construtivismo não é um método O construtivismo é uma concepção de educação Baseado nos estudos de psicologia O professor precisa compreender o caminho de aprendizagem Que o aluno está percorrendo Identificando as informações e atividades necessárias Que lhe ajudem a transpor o patamar de conhecimento Em que se encontra para outro mais evoluído Desta forma, cabe ao professor Transmitir aos alunos os saberes socialmente produzidos Para que sirvam de estímulos Encarar os diferentes erros de aprendizagem com naturalidade Evitando corrigi-los Realizar um ensino centrado no emprego de jogos Que promovam a motivação do aluno Organizar situações de aprendizagem pedagógica Identificando informações e propondo atividades significativas para o momento Substituir a ênfase na aprendizagem do conteúdo Para a ênfase na aprendizagem que ocorre coletivamente Então é interessante essa questão Ela traz algumas reflexões bem bacanas Primeiro Transmitir aos alunos os saberes socialmente produzidos Para que sirvam de estímulos Não, a gente não transmite A gente constrói, a gente discute A psicologia da aprendizagem dentro da concepção construtivista Ela trata da construção de conhecimento E não da transmissão de conhecimentos Encarar os diferentes erros de aprendizagem com naturalidade Evitando corrigi-los Não, porque a correção também faz parte do processo de aprendizagem Ora, eu estou aqui neste momento fazendo uma correção junto com vocês Então a partir da minha correção Mas não é a minha correção apontando o que está certo É a minha correção discutindo o porquê está errado Então não Também não é essa afirmação Realizar um ensino centrado no emprego de jogos Que promovam a motivação do aluno Não, os jogos é uma estratégia Mas não é a parte mais importante da concepção construtivista Organizar situações de aprendizagem pedagógica Identificando informações e propondo atividades significativas para o momento Sim, ela está clara, ela está objetiva, está simples Sem querer inventar a roda Então organizar essas diferentes situações de aprendizagem Com propostas, desafios, metodologias ativas Que traga uma aprendizagem significativa para aquele momento E substituir a ênfase na aprendizagem do conteúdo para a aprendizagem que ocorre coletivamente Não, eu não posso fazer essa substituição Eu tenho que diferenciar estratégias Algumas atividades são focadas no coletivo Outras atividades são focadas no individual Então, só para ficar claro Alternativa D Estudiosos da educação e das práticas docentes Como a professora Thelma Weiss Revelam que as categorias Desculpa Revelam que as teorias educacionais As concepções sobre a aprendizagem E as ideias sobre o ensino Orientam a prática pedagógica dos professores Mesmo que eles não tenham consciência delas Dessa forma, pode-se concluir que as ações pedagógicas São reveladoras do que os professores entendem a respeito do que Dos fins da educação para a sociedade Do que ensinar, como ensinar e do sujeito da aprendizagem Da finalidade da escola e da adequação de estratégias Dos objetivos da educação dos alunos e dos professores Do conhecimento, do ensino, da avaliação e do plano escolar Muito bem, excelente questão Que traz uma profunda discussão A respeito da prática docente Vamos reler? Essa questão é mais complexa Estudiosos da educação e das práticas docentes Ok Revelam que as teorias educacionais As concepções sobre a aprendizagem E as ideias sobre o ensino Orientam a prática pedagógica do professor Ok Mesmo que ele não tenha consciência dela Essa reflexão é profunda Por que? Porque aqui eu estou falando Aqui eu estou falando de psicologia da aprendizagem Eu estou falando de didática Eu estou falando de tendências pedagógicas Ok? Tendências pedagógicas Se você ainda não assistiu Se você ainda não assistiu A minha série de oito vídeos Sobre as tendências pedagógicas Assista Assista Vá em busca dos livros Leia O que acontece? Nós aprendemos muitas vezes Pela repetição Da forma com que nós aprendemos Ao longo da nossa vida Desde educação infantil Até o ensino superior e pós-graduação Então muitas vezes A gente não tem consciência De tudo isso daqui A gente não tem consciência De tudo isso daqui No nosso fazer pedagógico Mas mesmo assim Por trás do nosso fazer pedagógico Existe uma concepção Existe uma teoria Ok? Então isso é muito importante Bom Então Desta forma pode-se concluir Que as nossas ações O fazer pedagógico São reveladoras Do que os professores Entendem a respeito Dos fins da educação Não Do que ensinar Como ensinar E do sujeito de aprendizagem Sim Porque esse é o nosso fazer Esse é o nosso fazer pedagógico O que a gente ensina Como a gente ensina E para quem A gente ensina Da finalidade da escola E da adequação de estratégias A finalidade da escola Ela está muito além Disso Tá? A finalidade da escola É o conjunto Do que todos nós fazemos E não apenas um professor E ao longo de todo O processo educativo Portanto Não pode ser essa E aqui a questão A dica na interpretação de texto É que está falando Da prática pedagógica Tá? Os objetivos da educação Dos alunos e dos professores Não Isso daqui também seria Uma discussão mais sociológica E não voltada Para a prática do professor Do conhecimento Do ensino Da avaliação E do plano escolar Não Porque isso daqui Apesar da técnica Que nós temos aqui A gente também está trazendo Uma área filosófica Da educação Do conhecimento Tá? Então Fazendo uma ligação Mais prática Mais específica Do fazer Tá? Que está falando Do dia a dia Não está falando Em si Das concepções Está falando Que as concepções Elas embasam O nosso fazer Mesmo que o professor Não tenha Essa consciência Não tenha Essa nitidez Ok? Portanto Alternativa B Segundo Aguiar 2006 A proposta Do desenvolvimento Local Como saída Para a questão Da pobreza Das desigualdades Pessoais E regionais E da própria Questão Da sustentabilidade Incorpora Uma visão Mais orgânica Do desenvolvimento Neste contexto A escola Está envolvida Como instituição Local Mas não com relação Aos processos Formativos Deve desempenhar Papel Meramente secundário No seu entorno Oferece espaço Estratégico Para o desenvolvimento De ações coletivas Mostra Não sofrer Imposição De limite De limites Das relações Capitalistas Em que está Imersa Busca Construir O seu projeto Político Pedagógico Com a participação Restrita De pedagogos Competentes E comprometidos Então vamos lá Uma questão interessante Que vem de Aguiar 2006 Também é um livro Aberto Na internet Editado pelo Ministério da Educação Que é o livro Conselho Escolar E a relação Entre a escola E o desenvolvimento Com a igualdade Social Só digitar aí No Google É só pegar aqui Conselho Escolar Escolar Nossa Estou escrevendo igual Desculpa aí Tá gente É a relação Entre A escola E o desenvolvimento Com Igualdade Social Esse livro É fantástico Esse livro É fundamental E esse livro É de graça Na internet Ele traz Questões Muito interessantes A respeito Da participação Da comunidade No conselho Escolar E como Que isso Pode transformar A escola E o entorno Dela Vale muito a pena Fazer a leitura Desse trabalho Então está envolvida Com a instituição Local Que é a escola Mas não com relação Mas não com relação Os processos Formativos Não muito pelo contrário A escola também Possui Essa visão Mais orgânica Do desenvolvimento Ela também Tem essa relação Com as desigualdades Pessoais E regionais Então Não é Essa primeira Alternativa Ela deve desempenhar Um papel Meramente secundário No seu entorno Não Muito pelo contrário A escola Mobiliza A comunidade A escola Tem poder Político Oferece espaço Estratégico Para o desenvolvimento De ações Coletivas Totalmente Não tem Nem o que discutir E o conselho De escola É fundamental Para esse processo Mostra Não sofrer Imposição De limite Das relações Capitalistas Em que está Imersa Muito pelo contrário Ela sofre E demais As políticas Públicas As orientações Todas elas Trazem Essas imposições Para a organização Da escola Busca construir O seu projeto Político Pedagógico Com a participação Restrita De pedagogos Competentes E comprometidos Não Até porque O conselho De escola Você tem A participação De pais Alunos Funcionários Comunidade Né Então Não Então está aqui Alternativa C Maravilha Seguimos Questão número 9 De acordo com o quadro síntese Das tendências pedagógicas Apresentados por Queiroz e Moita Na tendência Tananã A aprendizagem é Tananã Muito bem Então nós temos lá a série Das tendências pedagógicas Que eu também Coloquei aqui no YouTube Com base nos estudos De Libânio Lucchese Demerval Saviani Enfim Vale muito a pena Vocês assistirem Também vou deixar Nas descrições Do vídeo Então o que preenche Corretamente a lacuna A liberal Renovada Receptiva E mecânica Independente Das características Próprias De cada idade A liberal Renovada Não diretiva É também Chamada Era pedagogia De Cal Cal Rogers Então é uma pedagogia Não diretiva É uma pedagogia Livre Digamos assim Então não tem nada a ver Com isso daqui A liberal tecnicista Baseada na modificação Das percepções Da realidade Muito pelo contrário A liberal tecnicista É a do Skinner O behaviorismo Então ela não Fala da modificação Das percepções Da realidade Ela fala da adequação Do sujeito A sociedade Progressista Libertadora Baseada na motivação E na estimulação De problemas Vamos deixar essa de lado Liberal tradicional Baseada na resolução De situação Problema Não A liberal tradicional Ela vem antes Inclusive da liberal Tecnicista A liberal tradicional É simples Reprodução E memorização Dos conteúdos Ela vem lá De John Locke Progressista Histórico Crítica Baseada nas estruturas Cognitivas Já estruturadas Pelos alunos Então nós temos duas aqui E as duas São progressistas A libertadora Quem vai falar Sobre ela É O Paulo Freire Né E o Paulo Freire E o Paulo Freire Ele vai trabalhar Com base na palavra Ele vai trabalhar Com base No real No concreto Mas ele não vai Trazer Não é essa Motivação Não é essa Motivação De Paulo Freire Essa motivação Ela vai para outra Tendência A resolução De problemas Estimulação De problemas A motivação Transformação Na sociedade Na sociedade Ela tem Outra concepção Dentro da educação Popular Portanto Não é Essa daqui A progressista Histórico Crítica Que é baseada Nas estruturas Cognitivas Já estruturadas Pelos alunos Ok Poderia ter mais pistas Tá A gente está indo Mais por eliminação Do que propriamente Pela Pela concepção Então a progressista Histórico Crítica Essa frase Por exemplo Estimulação Estimulação De problemas Sociais Estimulação De problemas Relevantes A resolução De problemas Da sociedade Ela poderia Inclusive Estar aqui Também A histórico Crítica Crítica Social Dos conteúdos Então Ela vai se encaixar Nessa alternativa E E a última Questão Segundo Rópole 2010 Rópole 2010 Também é Outro Livro Aberto É outro Livro Editado Pelo Ministério Da Educação Que está No livro A Educação Especial Na Perspectiva Da Inclusão Escolar Dois pontos A escola Comum Inclusiva Rópole 2010 Então Também é Um livro Aberto É um livro Curto Tem Quarenta e Poucas Páginas Então Vamos lá Segundo Rópole 2010 A concepção De escola Como o espaço De todos No qual Os alunos Constroem o conhecimento Segundo Suas capacidades Expressam Suas ideias Livremente Participam Ativamente Das tarefas De ensino E se desenvolvem Como cidadãos Nas suas diferenças É a concepção De escola Dos diferentes Dos comuns Dos especiais Das diferenças Dos normais Então De acordo Com Rópole Não se trata Das escolas Dos diferentes Tá Nós não somos Não é a questão Dos diferentes Nas nossas Diferenças Digamos assim Do gordo Do magro Do alto A gente tá falando Da escola De todos Do rico Do pobre Do que tem Síndrome de Down Do que não tem Do que é Cadeirante Do que não tem Não é a escola Dos comuns Também não é Dos especiais É a escola Das diferenças Em que as diferenças Elas se chocam As diferenças Se colocam Dentro da escola Elas se chocam Elas se completam E como diz Uma frase do livro Muito forte Uma frase do livro Muito importante Todos Todos Se Igualam Pelas Suas Diferenças Eu espero Que você tenha Acertado Eu espero Que você tenha Compreendido As questões Eu espero Obviamente Que tenha sido útil Por isso Eu espero O seu like Eu espero O seu like E eu espero Os seus comentários E aí eu gostaria Que você me dissesse Gostou desse simulado Não gostou Desse simulado Quais outros simulados Que você gostaria Que eu fizesse Escreva aí Nos comentários Professor Faça mais simulados De tendências pedagógicas Faça mais simulados De Educação especial Faça mais simulados De conhecimentos pedagógicos Faça mais simulados De legislação educacional Faça mais simulados De estatuto Da criança e da adolescente Faça mais simulados De LDB Eu quero saber de você Tá bom E por favor Um último pedido Que eu vou fazer Se você gostou Realmente desse vídeo Ele te ajudou Então compartilha Indique pra outras pessoas Isso também vai me ajudar É uma forma De você retribuir A minha ajuda Que eu estou dando Para os seus estudos Te vejo no próximo vídeo Um forte abraço E até o próximo